Capítulo catorze Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está da fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será cendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um val muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo val dos meus montes, porque o val dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes do terramoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor, e acontecerá naquele dia, que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que, no tempo da tarde, haverá luz. Naquele dia, também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar Oriental, e metade delas até ao mar Ocidental. No estio e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor, e um será o Seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Jeba até Rimón, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no Seu lugar, desde a porta de Benjamim, até ao lugar da primeira porta, até à porta da esquina, e desde a torre de Ananel, até aos lagares do rei. E habitarão nela, e não haverá mais anatema, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá apelijará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro e prata, e veste-se em grande abundância. E será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos, e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrarem a festa das cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios, e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos, santidade ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cruzarão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos exércitos naquele dia. Fim do livro de Zacarias